tem muitas estas conversas com um malta que tem, uma malta amiga e conhecida que tem empresas, que tem negócios e a realidade é todas as pessoas que têm empresa, que faturam minimamente bem, têm offshores acabou, end of story e enquanto nós continuarmos assim isto vai continuar a acontecer se em vez de uma empresa ter que pagar 50% do que ganha ao Estado caso tivesse que pagar 17 ou 20 eu tenho a certeza mas eu pago de impostos 50% do meu ordenado eu vou-te dizer uma coisa deixa-me só concluir Jota, eu tenho a certeza que se houvesse esses apoios às empresas e se as taxas fossem mais baixas, eu estou a dizer 20% não quer dizer que seja 20% ou 17% se fosse, se tivesse mais apoio às empresas as empresas ficavam a receber cá e aquilo que o governo e os governantes do nosso país não entendem é que eles estão a esmagar o país, porquê? porque aumentam enquanto mais aumentam mais esforçam as pessoas a ter empresas fora mas não é só empresários também é funcionários públicos pessoas que ganham tudo bem, mas é isso eu vou-te explicar deixa-me dizer-te deixa-me só acabar porque não podes comparar pessoas individuais com uma empresa então não posso que gera valor e riqueza mas maluco quanto é que tu é? mas não podes porque repara não digas isso isso é de uma gravidade enorme porque tu não tens que dar lucro numa escola pública nem num hospital nem na justiça não é isso deixa-me só acabar Jota que é tu como uma empresa estás a produzir valor estás a enriquecer mas estás a pagar salários a pessoas que uma pessoa individual não o faz certo? mas que é o ordenado mínimo calma não não é com o ordenado mínimo há muitas empresas que não pagam ordenados mínimos há muitas que também pagam já sabes o que eu estou a dizer é tu não podes cortar as vasas ou uma pessoa não nunca pelo contrário dá emprego sou pela livre iniciativa agora tens que perceber uma coisa estás a falar aí de impostos quanto é que tu achas que eu já paguei de impostos durante a minha carreira contributiva? apá muitos milhares meio milhão de euros certo já me podia ter reformado certo não me reformei porque o doutor António Costa alterou com o Vieira da Silva o seu doutor os senhores alteraram a lei que conta desde o início antigamente contavam os últimos 10 dos 15 anos e conta todo e portanto tem ali um abaixamento tenho que lá ficar mais um tempo para vir com um ordenado decente o que interessa ao governo é o que aconteceu ao meu pai que é quanto mais tarde se reformarem melhor que é pelos gastarem menos o meu pai reformou-se passado um ano e meio morreu isto para o governo é ui que maravilha que maravilha teve a vida desde os 19 anos até aos 60 anos a trabalhar apá são 41 anos não é brincadeira e depois tem um ano de reforma mas eu estou a trabalhar à 44 pronto mas tu estás vivo meu pai não está vivo acho que estás melhor calma quer dizer não sabemos estás melhor não sabemos mas posso morrer está bem mas não sabemos se o meu pai está melhor ou pior porque nunca nenhum de nós morreu portanto não sabe é uma fatalidade porque há gente que eu conheço e pergunto apá quando é que você se reformou 58 anos quantos é que tem 84 é um prejuízo para a segunda apá prejuízo prejuízo salvo seja respeitivo claro já está quase há mais anos reformado que trabalhou inacreditável é verdade é verdade rapá mas nem toda a minha geração não vai viver até tão tarde é uma geração de ansiedade de pressão e depois estava a falar nisso agora eu não sei quinta-feira o Marcelo vai falar o que é que achas que ele vai decidir pouco mas qual é que achas que vai ser a tomada de decisão dele estás inclinado para que depende do que no conselho de estado se disser que é um órgão consultivo e ele liga bastante a isso ele é bastante democrático ele aceita bem as críticas às vezes eu acho muito mais que o Costa ele é mas que o Costa passava sim olha o passarinho no ar já passou o Marcelo tem uma cultura democrática extraordinária eu acho está bem mas não foi essa a questão estás inclinado para que estou indeciso estás eu acho que as eleições acho que pode haver eleições antecipadas e pode se tornar um impasse isso é dramático para os portugueses esta demissão do António Costa é péssima para a vida dos portugueses em todos os sentidos em todos o PPR é só tem duas ou três coisas boas é que as pessoas adoram o iuco estamos a falar de migalhas pronto e a TAP não ser privatizada vamos ver se a CP aumenta a linha de caminho de ferro que é fundamental e o PPR isso é que me está a preocupar o dinheiro que vem para cá dos fundos o que é que se vai fazer porque nunca se esqueçam que foi por causa dos fundos que este governo foi agora apanhado do Iuco do Ico